Música Os doze ali, a mesa está O filho está a preparar-se pra partir O amor viu, no pão tanta dor Ele se deu pra nos salvar Pra nos salvar O pão da vida é o doce fé Que Cristo estende a mim A taça lembra o preço Que paga Adore em te dou um pouco mais Da graça divina É doce fé O pão do céu a nós É doce fé E assim se faz Pra relembrar de quem se deu Pra vida eterna Lembra o preço O pão da vida é o doce fé O pão da vida é o doce fé Que Cristo estende a mim O pão da vida é o doce fé A taça lembra o preço Que pago Que pago Agora entendo um pouco mais O pão da vida é o doce fé 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 Amém Glória a Deus Amém 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 E aí